Será que é possível perceber a presença de uma pessoa, mesmo que ela não esteja próxima a você? Talvez aí uma pessoa que você conheça ou goste muito, será que esse tipo de coisa acontece? Bom, o Testemunho Sombrio de hoje é exatamente sobre esse tema. Olá pessoas, tudo bem com vocês? A história de hoje foi enviada por mais um inscrito que faz parte do grupo Testemunho Sombrio no Facebook. E a pessoa que enviou essa história me fez lembrar de outras histórias, porque isso é muito sinistro e é algo que muita gente relata. E o caso dela aconteceu da seguinte maneira. Duas crianças, um menino e uma menina. Dois amigos inseparáveis que cresceram juntos, que eram super ligados. Eles tinham aquele vínculo mesmo, aquela amizade muito legal. Por exemplo, às vezes um ia na casa do outro, o outro comia na casa do outro, ia lá, comia um lanchinho. Eles sempre brincavam juntos. Iam inclusive até mesmo para a escola juntos, na mesma perua que vinha buscar eles aí para levar as aulas. Bom, e como a gente sabe, toda criança tem um repertório enorme de brincadeiras, né? E no caso dos dois, eles tinham também a mania, o costume de assustar um ao outro, de pregar peças um ao outro. É aquela mesma história inocente de criança, né? Tem até aqueles exemplos. Um amigo está procurando outro, o outro se esconde atrás da árvore e espera com que o amigo fique cansado de procurar. E quando, de repente, buh, sai dando susto. Esse tipo de brincadeira é comum mesmo entre as crianças. Porém, certo dia aconteceu algo muito estranho nessa história toda. Era de manhã e a menina já se levantou toda alegre, como nos outros dias, né? Para chamar o seu grande amigo para brincar. Só que, naquela hora, a avó dela deu para ela uma notícia. Ela disse, olha, fia, não vai lá. Não vai chamar o seu amigo. Porque ele não está lá hoje. Ele teve que viajar porque, infelizmente, aconteceu uma tragédia. É que um dos familiares dele de outra cidade faleceu. Então, a família dele pegou e foi viajar. Saiu para o velório do seu familiar. Claro que a menina não entendeu muito bem tudo porque ela era uma criança muito nova, muito pequena mesmo, né? Então, o primeiro sentimento que veio no coração dela era, pô, eu estou triste porque o meu melhor amigo não está aqui hoje. Será que ele vai voltar? Ele foi para lá e agora? Eu vou brincar com quem, né? Pelo menos, é isso que se passa na cabeça das crianças pequenininhas. Bom, tendo que se conformar com isso, ela pegou e fez o seguinte. Ela foi para a cozinha lá, meio triste, e foi comer alguma coisa. E, nessa hora, a avó dela tornou a falar com ela e disse o seguinte. Olha, filha, eu vou até a padaria e volto já. Não demoro. Então, a menina ficou ali, né? Tudo bem, vó, vai lá, né? E ficou triste ali, comendo na mesa da cozinha. E alguns minutos se passaram e foi aí que a coisa estranha começou a acontecer. Enquanto a menina estava ali, comendo alguma coisa, chateada na mesa, pensando, claro, no seu amiguinho, ela percebeu um movimento meio de lado. E ela teve certeza que viu, por alguns segundos, o amiguinho dela. Então, ela pensou, né? Ah, então ele não foi viajar nada, ele está aqui sim, a minha avó mentiu para mim. E eu tenho certeza que ele está vindo bem de quietinho para me dar um susto. Então, ela deixou com que tudo acontecesse, pelo menos da maneira que ela pensava. Por alguns segundos, ela viu pelo canto do olho aquele menininho, de cabelo preto, idêntico ao seu amigo. Então, ela pensou, então ele vai vir me assustar mesmo, né? Ele está vindo devagar, de mancinho. Só que a hora que ele chegar bem próximo de mim, eu me viro e eu assusto ele. E dito e feito, foi exatamente o que aconteceu. Aquilo durou alguns segundos, o menino se aproximou dela e quando ela se virou para assustar ele, não tinha ninguém ali. A garotinha, então, entrou em pânico, né? Porque ela ficou tremendo de medo, porque não é bem como daquela maneira quando a gente vê um vulto, uma coisa muito rápida. Não, isso aconteceu por alguns segundos. Ela viu aquele menino, que ela jurava ser o amigo dela, se aproximando. Isso levou um tempo para acontecer, tanto é que ela pensou, né? Ele vai me assustar. Ela planejou em assustar ele, ao invés de deixar ele assustar. Ou seja, tudo isso levou um pequeno tempo. Mas então, quando ela viu que não tinha nada, ela entrou em pânico. A garotinha, hoje já moça, conta essa história para a gente. E ela fala que não deixa de pensar nisso tudo, no que aconteceu exatamente naquele dia. É claro, algumas pessoas podem dizer assim, a criança tem a imaginação fértil, né? Ela devia estar muito preocupada com o amiguinho e acabou imaginando tudo. Só que isso me fez lembrar de uma outra história de um amigo, uma pessoa que eu conheci, que há muitos anos me contou o seguinte. Por volta dos nove anos de idade, o garoto que eu vou chamar de Felipe, que vivia na roça, tinha ali alguns amigos. Só que dentre esses amigos, tinha um amigo que era o amigo de verdade mesmo. O amigo do peito, o melhor amigo. Aquela coisa que todo o garoto tem, né? Tipo, esse aqui é meu parceiro. Bom, e como a gente sabe, essas crianças criadas na roça, assim, elas não têm muita influência no exterior. Pelo menos naquela época não tinha. Na época que aconteceu isso, eles não tinham ali muita coisa para pensar a respeito da história que eu vou contar. Porque, vai vendo só, eles não tinham TV, porque foi há muito tempo atrás, eles estudavam ali mesmo, a escolinha ficava ali naquele sítio que eles viviam. Então, raramente eles saíam para ir para a cidade, raramente eles viam as coisas como elas são lá fora. Isso há alguns anos atrás, tá? E por que eu expliquei isso? Porque a história que a pessoa me contou, ela é muito cabreira. Porque a pessoa não tinha muito contato com a cidade. Só que, ela começou a ter alguns sonhos que depois foram se transformando em pesadelos. E esses sonhos mostravam sempre um lugar numa cidade que a pessoa descreve. E ele especificava os lugares da cidade. Falava, olha, tinha um supermercado, do lado tinha uma loja de roupas e sempre vejo o meu amigo fulano atravessando aquela rua. E o sonho começou a se repetir, se repetir e sempre do mesmo jeito. Ele via ali o amigo atravessando a rua para um supermercado que ao lado tinha uma loja de roupas. E ele nunca esteve lá, ele nunca foi naquele supermercado, nunca foi naquela rua. Aliás, ele nunca esteve naquela cidade. E uma certa noite, esse sonho mudou um pouquinho e ele ficou um pouco bizarro, tá? Se antes ele via só o amigo atravessando, uma coisa nada a ver, né? O cara atravessando a rua. Naquela noite, foi um pesadelo. Porque aconteceu o seguinte. Enquanto o amigo dele atravessava a rua, um ônibus antigo havia perdido o controle e atropelado o amigo dele. E o amigo dele tinha sido morto, esmagado ali no meio da rua. Ele não contou esse sonho pra ninguém, ou pesadelo, por assim dizer. Só que, olha só como as coisas são. Passado alguns meses, o amiguinho dele saiu com a família pra viajar e eu acho que eu não preciso nem contar o que aconteceu aqui. Mas mesmo assim, eu vou dizer. Eles foram fazer compra em uma outra cidade, onde tinha sido inaugurado um supermercado muito grande. E dizem que lá era mais barato, as coisas. Então, eles foram pra lá, né? O pessoal que mora na roça, às vezes, costuma fazer esse tipo de coisa, né? Eles vão pra um mercado, um atacado mais em conta. Eu já fiz isso. Sempre fazia. Mas, enfim, aconteceu o que ele não queria que acontecesse, né? Foi igual ao sonho que ele teve. O garoto atravessou a rua e acabou sendo atropelado por um ônibus de frente a um supermercado, ao lado de uma loja de roupas. E eu não preciso repetir que o ônibus passou realmente por cima do garoto e que não dava nem pra reconhecer ele mais, né? Uma coisa que esse conhecido, essa pessoa, me contou aí, essa história, sempre teima em dizer é o seguinte. Ele fala, olha, até hoje eu não me conformo disso ter acontecido e eu não ter nem sequer aberto a boca pra falar desse pesadelo com alguém na época. Porque ele pensa que se ele tivesse falado com um amigo ou se ele tivesse falado com algum adulto, talvez o amigo dele não teria sido atropelado, não teria sido morto. E isso levanta algumas questões. Será que temos realmente alguns sentimentos que são capazes de, sei lá, prever, pressentir algo ruim ou até mesmo algo bom? Ou o futuro, por assim dizer? Será que a gente consegue realmente prever essas coisas? Ou será que é tudo um embolado de coincidências que ocorrem na nossa vida? São várias as sensações e talvez algumas delas tenham aí até explicações que não estão relacionadas ao sobrenatural. Como, por exemplo, eu não sei se já aconteceu com você, às vezes você está sozinho em um lugar ou sozinha à noite ou tudo quieto, pelo menos, e dá pra gente perceber a presença de alguém se movendo. E você vai ver realmente alguém passando em algum lugar, alguém dentro da sua casa. Tem gente que tem essa sensação, tem gente que não. Mas o outro exemplo que eu acabei de dar é muito mais específico. Você vê alguém acontecendo algo ou um evento com uma pessoa em um futuro, e aquele evento é idêntico a tudo aquilo que você tinha visto. Daí torna a perguntar de novo. Seria tudo coincidência ou tem alguma coisa a ver com o sobrenatural? Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui, espero que tenham apreciado esse vídeo. E não esquece aí de contar aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto aí que eu quero ler depois, tá certo? E se gostou, já sabe, dá joinha, compartilha esse vídeo em suas redes sociais, e se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui! Fui!